E aí, povo! Tudo beleza? Dinha que trazendo pra vocês mais vídeos, gurizada. Esse aqui é rapidão, é basicamente pra passar pra vocês os eventos que tá rolando. Eu não consegui gravar ontem, não consegui gravar ontem, e nem antes de ontem, ontem. Então, tá complicado, e os dias tão passando, e os eventos tão indo. Então, gurizada, é o seguinte. São quase 7 horas da manhã, velho. Eu tenho que sair correndo trampar. Mas, é... não vou nem editar esse vídeo. É mais pra passar as info pra vocês. Então, eu tô aqui com a Lululu, tá Black hoje. É... Pessoal, tô mexendo com as outras coisas aqui, com os vídeos. Janeiro, pra mim, é mais complicado que dezembro, pra maioria. Então, tenso. Mas, tamo quase nas minhas férias, tá? Vai ser em março, ironicamente. Vai ter Resident Evil, vai ter Hogwarts Legacy aí. É... fiz uma votaçãozinha no canal, pessoal. Já... Quem... quem olhou, influenciou os próximos vídeos, cara. Quem não mexeu, problema não é meu. Mas, enfim, pessoal. É normal o DBX2 ganhar na votaçãozinha. Respeito aos próximos vídeos ali, pra mim, da prioridade. É... isso é natural. Mas, ah... Eu tava olhando mais o segundo lugar do que o primeiro. Porque eu sabia que o DBX2 ia ganhar. Mas, enfim, gurizada. É... Fiquei bem feliz que, tipo, o pessoal optou bastante pelos jogos em modo história. Porque... Batei realto com umas saudades disso, velho. Mas sim, bora. Gurizada, tá rolando raid do Fu e... Do Fu, não. Do Paikunhan e da Outrage do Fu. Não é nada muito relevante essa raid. Ignorem. Mas, ah... Se quiserem. Mas, basicamente, o que tá rolando que é importante é evento de dobro de medalha... Dobro de medalha, jovem. Recentemente, o último vídeo anterior a este. Eu postei um auto-farming, entre aspas. Que tu pode fazer se tu tiver videogame do lado aí do PC, de algum celular, etc. E se você for assistir alguma coisa... Cara, tu pode fazer um auto-farming de medalhas. Claro que você tem que dar uma buildada boa na conta e tal. É... Então, tá interessante. Porque a missão, tipo, te dá 32 medalhas por vez quando tá em dobro. Então, a cada uns 10 minutinhos, tu tem uma senha a mais na conta. É, brother, aí fica bem interessante. Então, pessoal, até o dia 17 tá rolando o dobro de medalhas. Temos mais 4 dias de evento aí. E é bem importante. Pessoal, rapidão. Um salve, um abração a todos os membros aqui do canal. Pessoal, vocês ajudam muito. Obrigadão de coração mesmo. Tô conseguindo pagar metade da internet com isso, velho. Isso é muita coisa. Enfim, o Kaliel aqui, o Fabuloso, o Richard, o Rodrigo, a Aqua, no caso, são os mais antigos aqui. O da Roça, os Zéferos também já estão no segundo mês. E agora temos 3 novos, o Rimuruzinho. Aliás, me deu saudades de slime, cara. Saudades. Eu gosto de CKs. E CK é legal. Enfim, Nicolas também. E o Breno, obrigadão por virarem membros aqui. Pessoal, eu tô resolvendo tudo que dá pra me resolver aqui em casa. Que é tipo uma vez. Fez, acabou. Não incomoda mais. Por quê? Porque aí eu posso voltar a gravar sossegado. É tarde, tá? Tenho jogado outras coisas também, pessoal. O que é bom, mas... Acho que o que mais vai afetar mesmo é essa pegada de eu ir gravar os Modstories, DLCs e afins dos jogos. Porque isso vai meio que me permitir trazer bem mais coisa. Sobre as dicas, eu vou trazer em paralelo, tá? Eu vou focar primeiro nas campanhas, etc. Até porque daí eu, tipo, jogo de volta as coisas. Provavelmente vai ter alguns jogos que vai repetir. Por exemplo, Salfa Tal Bullet. Pra mim trazer as dicas pra vocês. Eu vou ter que jogar de volta o game. Porque, mano, memória aqui é um negócio que é complicado. Se um dia vocês terem filho, cara, ensinam os bagulhos até os 7, 8 anos de idade. Porque depois o bicho pega. Guto mais velho, a gente fica lá e tem isso, vai ficando. Mas, pessoal, se quiserem aproveitar o eventinho do dobro de medalhas, recomendo bastante. Tá? Eu vou quitar aqui porque eu tenho que trampar. Porque tá tenso. Não faço ideia de que horas eu vou postar isso pra vocês. Então, complicado. É... Tenho brincado bastante no Call of Duty aqui também. Maneiro pra caramba, aliás. Mas mais uma dos zombies. Todadinhas disso daqui, velho. Muito legal. Muito legal! Mas, gurizada, não é hora de eu ligar esses negócios. É... Daqui uns dias... Puta merda, mano. Eu já tenho um piste. Tem uma demo. Vamos brincar na demo de tarde se der. Eu quero ver como é que tá isso aqui. Não que eu tenha, porque eu não tenho jogo de qualquer jeito. Mesmo se lançar, eu não tenho. Mas... É uma hora ou outra, a gente vai acabar jogando o Odyssey também. No mais, pessoal. Brigadão de coração a todos os membros. Um abraço pra todo mundo que tá sempre aqui no canal. Brigadão de coração mesmo, pessoal. A gente tá em 2023. O canal completou fucking 10 anos. 10 anos, cara. É uma década no YouTube. Eu sei que tem todas as minhas pausas ali, de referentes a trabalhos e afins e etc. Mas... Cara... Uma década, velho. Meu Deus. Eu tô ficando velhinho. No mais. Bom... Ah! A gente se vê no próximo vídeo, gurizada. Sobre party pra jogar online. Eu quase não jogo online. Então... Eu quase nem jogo, pra falar a verdade. E agora eu vou focar mais no conteúdo em geral. Então... Piorou. Mas... O que que eu digo pra vocês? Sobre online, os DBX, principalmente... É... Tem o Discord do canal, cara. Dá pra você tentar conseguir party por ali. Tem o pessoal que joga nas três plataformas. Quatro. Mas... Cara... Quando rola evento assim, o legal é vocês irem se adicionando. Tenta a descrição dos vídeos. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico pra isso. Pra gente tentar reunir a galera aí. Porque... É... O game que tá no sexto ano, cara. Então... Meu irmão. Tá ficando cada vez mais difícil. Pra mim não é problema. Mas é óbvio, né? O meu caso é bem específico. Mas fora isso... É... Não mais, pessoal. Tentem sempre reunir amigos ali. Tipo... Fazer os grupos pra isso. Porque... Cara, dá bastante diferença, sabe? É... Eu sei que é difícil conseguir um online no início. Quando você joga sozinho e tal. Eu, pessoalmente, sou o tipo de pessoa que se isola muito. É natural meu. Essa é característica da minha personalidade. Eu me isolo bastante. Mas... Cara... O tempo, pessoal. Pessoas aparecem, tá? Então... Vai de você... E conversando. Comentando isso aqui, pessoal. Porque... Eu mesmo, recentemente, comecei a jogar com o pessoal. Até um salve. Um abraço pro vírus. Pro Aguiar ali. Que são dois amigos que tão jogando agora. É... Comigo, no caso, a tarde. Eu sumo meses. Mas eu sempre volto. É tipo o canal aqui. Esses dois meninos eu tô comentando, pessoal. Porque, tipo... Eu fui jogar code. Eles mandaram mensagem e tal. E eu parei com aquela... Aquela negócio de, tipo... Não, 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 sabe? Tipo... Eu só... Deixei fluir. E tá maneiro. Conheci duas pessoas que eu gostei pra caramba. Então... É... Eu digo assim. Sejam legais. Nos online. Que fatalmente vocês vão conseguir companhia pra todos os jogos. Eu sei que é difícil no início. Eu mesmo joguei isoladão ali por anos e anos. Os amigos mais próximos aqui só jogam outras coisas. Eles nem gostam do mesmo jogo que eu. Então é complicado. Mas... Como eu disse, eu tava comentando isso. Mas porque tá tendo bastante comentário a respeito. Ah, não consigo gente pra jogar. E não sei o que. Sabe? É... Isso leva tempo, tá, pessoal? Mas... Vai de cada um insistir nas coisas ali diariamente. Porque não é... Não é fácil, tá? Não mais, pessoal. É... Eu tô em meses complicados. Como eu disse pra vocês. O financeiro aqui tá horrível. Então eu tenho que trabalhar muito. Eu também ando meio estressado. Barra. Quase depressivo. Mas tirando isso. Eu tô voltando a fazer as atividades aqui. Tanto canal. Jogar um pouquinho. Assistir um pouco. Tô tentando voltar a desenhar. Até agora não consegui. Mas tô tentando voltar a desenhar. Tô bem... Bem na vontade. Digamos assim. É... Não tô conseguindo estudar. Então tá complicado. Mas... Eu tô usando a parte da tarde ali. Pra resolver coisas. E tentar voltar ao lazer. Com isso, volta os vídeos também, tá? Porém... É... Como eu disse pra vocês. Pra mim, janeiro é tão complicado quanto dezembro e novembro. Eu trabalho na área de vendas. Então, cara... É complicado. Novembro a gente tem Black Friday. Dezembro é a correria. Janeiro, pessoal entrando de férias. Inventário de setor. E o caramba, quatro. Então é complicado. Fevereiro, mesma coisa. Porém... Chefe pega férias. Eu tenho que fazer essas partes. O que complica mais. Mas aí, em março, eu pego férias. Aí, em março, vocês vão ver um spam absurdo de vídeo. Mas... Até lá. Peço novamente um pouquinho de paciência. Então vou fazendo... Não tô fazendo o melhor que eu posso. Mas eu também não consigo fazer o meu melhor agora. Mas recentemente eu mudei várias coisas aqui. Que vão influenciar bem positivamente o canal e os vídeos, tá? Mas a gente vê então no próximo vídeo, pessoal. Eu vou lá. Tô me atrasando já. Um abração pra todo mundo. Esse vídeo provavelmente vai pro ar à tarde. Mas... Enfim. Tô fazendo a medida do possível.